E agora a gente vai para Brasília, porque hoje foi o dia de retomada dos trabalhos da Frente Parlamentar e da Agropecuária. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo, direto da Capital Federal, é a repórter Paloma Santos. Paloma, está me ouvindo bem aí? Quais os detalhes sobre a Frente Parlamentar? Seja bem-vinda, boa tarde. Oi Flávia, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Mercado e Companhia. Exatamente, hoje é dia de reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária, é o primeiro encontro na nova legislatura. A gente está tendo aqui um dia bastante movimentado, muitos parlamentares, assessores, representantes do setor que vieram acompanhar esse primeiro encontro. A gente inclusive está na expectativa aqui da chegada do presidente da Câmara dos Deputados, releito recentemente, Arthur Lira. Na semana passada, o deputado Lupião falou com a gente, falou com o Canal Rural, falou um pouquinho sobre as pautas prioritárias do setor, nesse momento, que devem estar aí entre os temas debatidos nesse primeiro encontro da Frente. Lá no Senado, ele havia comentado com a gente sobre o licenciamento ambiental, a questão da regularização fundiária, a nova lei de pesticidas e na Câmara dos Deputados, principalmente, a reforma tributária e também a questão do marco temporal, da demarcação das terras indígenas. Um outro assunto que está movimentando aqui, à frente, estou aqui inclusive com um representante do Rio Grande do Sul, o secretário de desenvolvimento rural, perdão, secretário, Ronaldo Santini, que está aqui em Brasília, junto com uma comitiva gaúcha, para discutir aqui com os representantes do governo federal, com parlamentares, a questão da estiagem no Rio Grande do Sul. A intenção é trazer, buscar apoio para o Estado, para enfrentar esse momento difícil. Secretário, por gentileza, você pode contar um pouquinho sobre o encontro que o senhor teve ontem com o ministro, Paulo Pimenta, o senhor falou, já tinha adiantado para a gente que o governo federal prometeu, se comprometeu com o apoio nessa questão e hoje o senhor veio buscar apoio da frente parlamentar. O senhor pode contar um pouquinho sobre essas agendas, por gentileza? Claro, boa tarde, Paloma, boa tarde aos nossos telespectadores. O Rio Grande do Sul vive um dos momentos dramáticos que nós estamos acompanhando agora, que é a estiagem, a seca que se abate lá sobre o Rio Grande e que vem crescente, no número crescente de municípios. Hoje já são 254 municípios que declararam situação de emergência e a expectativa é que isso ainda siga crescendo, porque não há, pelo menos por hora, previsão de que as chuvas retomem lá no Estado e a gente precisa começar a levar do governo federal o apoio para essas famílias que estão lá nesse momento de dificuldade, desde segurança alimentar para aqueles que estão em situação de emergência, como os povos originários, como também aqueles que estão em situação de extrema pobreza dentro das áreas rurais, socorro aos pescadores, que também têm sido muito prejudicados com a questão da baixa dos rios e, especialmente, de uma forma muito especial também, ações que auxiliem para que não hajam percas maiores ainda com relação aos nossos rebanhos, com relação ao setor avícola, com fornecimento de grãos pela Conab para atender essas famílias. O senhor também tem uma agenda hoje na Conab, tem amanhã um encontro com o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, já tem alguma expectativa, quais são as pautas dentro disso, qual a solicitação que o senhor pretende fazer, tanto na Conab quanto no Ministério e qual a expectativa em relação a esses pedidos? Olha, a gente vem buscar ajuda do governo federal, como eu disse, para atender de forma imediata essas famílias, que a gente possa minimizar. Seriam recursos, desculpa? Com liberação de recursos, com liberação de estoques, com a compra de grãos, com criação de programas de auxílios que possam ser viabilizados para os atingidos, especialmente naqueles que estão com maior vulnerabilidade, como eu falei, e buscar apoio do governo federal também. O Rio Grande do Sul vive, a cada período, a cada ano, uma estiagem com maior impacto na nossa economia. Aquilo que era uma característica antes dos estados do Nordeste, está cada vez mais presente no Rio Grande do Sul. E a gente precisa preparar o estado para que agora, durante o período das chuvas, tenhamos condições de armazenamento de água, com a construção de cisternas, com a liberação de recursos para atender essas comunidades e esses agricultores, para que no futuro a estiagem, que certamente virá, porque está cada vez mais presente entre nós, não traga tantos prejuízos ao nosso estado. O senhor já consegue trazer alguma expectativa de perdas, enfim, do prejuízo que essa situação pode estar trazendo para o estado? Não, como eu disse, porque os números estão sendo consolidados e a cada dia a gente verifica o aumento desses municípios. Como nós estamos ainda em período de consolidação desses dados, é muito arriscado falar em perdas agora absolutas nesse sentido. A gente sabe que teremos perdas, sabe que serão em determinadas áreas muito importantes, muito significativas. Em outras, ainda não estamos tendo essa situação, mas que a gente possa torcer para que logo venha a chuva, para que logo a gente consiga sair dessa situação e evitar prejuízos ainda maiores ao estado. Muito obrigada, secretário. Flávia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já chegou aqui na frente parlamentar. Ao final da reunião, a gente deve ter uma coletiva de imprensa, onde eles vão trazer informações sobre os temas discutidos lá dentro, enfim, trazer anúncios, a gente vai aguardar, vamos acompanhar e mais detalhes a gente traz no Rural Notícias. Tá certo. Obrigada, Paloma, pelos detalhes aqui com a gente no Mercado de Companhia. Boa tarde.